Quem dera, tivesse ouve, né? Eu assisti a uma aposentação em Londrina, minha cidade, eu tinha 10 anos, eu saí de lá com 13, num ginásio de esportes, que é o pior lugar pra fazer uma aposentação. Nossa, uma acústica terrível, quente. É, do José Vasconcelos. Sim. Eu tinha 10 anos. José Vasconcelos é considerado por nós, comediantes, como a semente, primeira semente de estendar cópia. É, porque ele já fazia uma coisa mais one-man show. Isso, sempre. Porque ele tinha os áudios, ele falava, mas eram histórias que não eram piadas, eram histórias... Onde está José Vasconcelos? Em mim. O menino de 10 anos de idade, que agora tem 67, carrega José Vasconcelos desde aquela época. O número de vezes que eu me encantei com duas coisas. Primeiro, as risadas que dei por algumas imitações dele. Segundo, a admiração de ver alguém que dentro de um espaço que não era assim tão favorável a uma apresentação, conseguiu levar adiante, conseguiu modular a voz. Fiquei pensando em como é que ele fazia pra não dar eco. Pois bem, há mais de 10 anos eu fui fazer uma palestra um dia num antigo ginásio de esportes, que não existe mais em Porto Alegre, que era o ginásio de esportes do Grêmio. Eu sei que você tem outro tipo de adesão. Eu tenho, eu não lembro nem do nome. Antes do estádio, você tinha o gigantinho de um lado e tinha o outro espaço. E foi o maior público que eu tive. Depois fizeram o tesourinho. O maior público que eu tive na minha vida. Tinha 10 mil jovens do Rio Grande do Sul ali pra assistir. Eu nem sabia que existiam 10 mil jovens no Rio Grande do Sul. Pois é, eu sei. Alguma parte deles está no Rio de Janeiro. É, muitos deles foram embora. Outros vão pra Califórnia. Isso, isso. Eles e o Lulu Santos e o Nelson Mota. E uma coisa boa, aliás, ótimo livro que eu li. Foi um dos melhores livros que eu li ultimamente, foi o Nelson Mota. Melhor que o da Jane Fonda? Não, não. A Jane Fonda é outra lógica. A Jane Fonda não é a qualidade, é mais o arrependimento e o preconceito. Esse aqui. Meu, né, tolo. Tolo. E aí, sem imaginar, eu fui falar num lugar que era no Ginásio Esportes, que ia ser demolido em breve, como foi, né? E no qual eu tinha que pensar na acústica, em quem eu pensei, no Zé Vasconcelos. O que que ele fazia? Ele, porque, quando eu tinha 10 anos, ele soltava a voz, aguardava as palavras reverberarem, e aí ele falava outra frase. Ele aguardava aquilo que pareceria um timing de comédia, em última instância, era uma capacidade incrível de comunicação para impedir que eu tivesse um entupimento auricular, né, com as frases em sequência. Isso me levou a fazer algo que, até hoje, né, eu não sou um conhecedor da obra e da vida dele, exceto como espectador. Eu, porque também falo e porque também participo de atividades em rádio, eu estico a sílaba final a tal ponto que algumas pessoas perguntam, você é gaúcho? Mas não, não, eu sou paranaense. Mas eu estico, isso eu aprendi vendo ele falar. Ora, outro, né, e outro aqui tá, primeira vez que eu vi Consuelo Leandro, né, fazendo uma apresentação, outra vez que eu notei aquilo que, né, foi capaz, uma apresentação, né, do estupendo, magnífico, né, imbatível Ariano Soassuna. Ariano Soassuna, não tem como, você diz, não, mas ele morreu. Não, né, cada vez que eu lembro. Porque ele dizia que ao redor do buraco tudo é beira, né, ao redor do buraco tudo é beira, aquilo, ele vem de novo, ele vive. Então, essa conversa de que você fica na tua obra, ela não é falsa. Pode ficar de modo malévolo, pode ser difamado ou pode ser afamado, né, por isso eu quero sim, né, quero permanecer, né, nas pessoas, quero que elas pensem assim, nossa, Cortella faz uma falta, pra isso eu não quero nem matar, nem roubar, né, nem atrapalhar. Não vai atrapalhar o trabalho maravilhoso que foi feito até agora. Pois é, você vai falar, um professor de filosofia seria tão bom, né, que as pessoas se sentissem falta, né, e eu gosto desta ideia. E isso vale em várias coisas, né. Eu, pra mim, uma das imagens, se eu tivesse agora, não de paletó, mas fosse um momento de inverno que eu tivesse com uma blusa de manga, eu jamais esqueceria de R. Lewis, né, de R. Lewis o meu sonho quando criança era pra usar uma blusa daquelas dele, né, de cachemir, daquele argentino, só pra poder fazer isso, puxar como ele fazia e deixava aqui, né, e portanto ele operava a mão de um jeito, que é aquilo que a gente chama de mão de mágico, né, tal como eu que tô sem uma camisa irmã que é comprida por baixo, que a mão fica amostra, nada numa mão, nada na outra, o truque era esse, né, que era o que ele fazia, né. Ô, Cortella, eu pedi o seguinte, pedi pra turma mandar umas perguntas, e aí falei, vamos fazer uma das nossas discussões a partir daí, porque, porra, todo mundo tem pergunta, porque é impressionante como as pessoas têm pergunta pro Cortella, então eu não quero perder meu tempo, quero direto ao assunto aqui com essa galera que me mandou essas perguntas, e eu gostei muito que durante, eu convidei o Cortella pra vir aqui, e o pessoal falou, temos um tempo muito limitado, e eu achei maravilhoso isso, porque eu quero chegar nesse nível, de eu controlar exatamente, porque podcast é uma coisa que atualmente começa às duas da tarde, de uma quarta-feira, e pode ir até a sexta-feira, dependendo. Sim, claro. Principalmente a gente que se comunica, não tem limite. As maneiras são uma das maneiras de você perecer pouco a pouco. Exatamente. É uma forma de esvaimento paulatino. É impressionante isso. Mas vamos lá, eu separei aqui algumas das nossas perguntinhas, e eu vou te repassar. O... Pergunta é o seguinte, você sempre falou, Cortella, dessa maneira cantada, e da onde surgiu isso? Porque você falou, Zé Vasconcelos é uma referência. Eu tenho a ideia, talvez equivocada, de que as palavras no final dão uma esticada pra pensar na próxima frase. Então, são duas coisas, são dois movimentos. Que eu faço muito isso no palco. Isso, claro, eu também. Devagar. Eu também. Pra que eu saiba o que eu vou falar. Isso, exatamente. A ideia poética da comunicação. E as pessoas se conectam mais com o lento, porque eu tenho condições de refletir. Há dois movimentos nisso. O primeiro deles é, eu sou professor, eu tenho que ser didático. E pra eu ser didático, portanto, eu ser compreendido, eu preciso fazer com que a pessoa me ouça bem, e ela seja capaz de, enquanto eu digo algo, como eu tô fazendo agora, que essa expressão algo, que ela penetre. E ela permaneça milésimos de segundos circulando em todas as sinapses que ela coloca. Se eu digo em todas as sinapses, ela não entende, mas se eu digo em todas as sinapses... É, valorizando. Isso, eu consigo que ela absorva e me dá tempo de dar o passo seguinte no meu raciocínio. Pra ser didático, eu preciso encadear reflexões, argumentos, de maneira que a outra pessoa entenda aquilo como sendo um contínuo. Essa é a razão de esticar não só os fonemas, mas especialmente as sílabas, de modo que ela vá e isso dá um ar cantado. Segundo, esse não é o meu sotaque original. Eu sou caipira, portanto, eu tenho a puxada do R, do Norte do Paraná. Eu tô na capital paulista há 53 anos, mas você identifica alguém da minha região pedindo pra ele dizer uma colher, por favor. Que não sairá desse modo. Se original, sairia uma colher, por favor. Então, uma colher, por favor, ela já permite esse tipo de identificação. A leitura, né? O sotaque caipira, ele é um sotaque que pode ser usado mesmo, ele tem o seu encanto, sua beleza. Mas, na minha atividade, é preciso que, especialmente por fazer palestra, gravar coisas também, fazer rádio e TV, eu preciso ter um modo de comunicação, não que ele seja mais neutro em termos de expressão vocálica, mas que ele seja menos manchado pela origem específica. Nesse sentido, nem eu posso usar o português lusitano original que se usa no Rio, assim como um português fala poixe, um carioca fala tomate. O carioca está mais perto do idioma original lusitano. Eu, em São Paulo, tô mais distanciado. Eu tô mais italianado no modo. Mais italianado. Pois bem, dando esse passo aí que você pediu. Como eu sou alguém que atua também no rádio, uma das coisas importantes é que você lembre sempre que, diferentemente de um palco, em que alguém está ali pra isso, quando você tá falando, você tá dirigindo, ele pode estar estudando, ele pode estar lavando roupa, ele pode estar morando, ele pode estar tomando conta de uma sala de aula, de uma portaria. pra que a minha comunicação, ela seja eficiente, eu preciso estender e repetir. Estender e repetir. Tá, perfeito. Porque aí, você presta atenção. Do contrário, isso vai. Diferentemente do palco ou da TV, em que você tem uma atenção de exclusividade, a tua atenção, eu não posso, estando na plateia de uma apresentação tua, não tá olhando. Ou lavar uma louça. Isso, exatamente. Não, difícil, dificulta. O próprio podcast hoje, quando ele é utilizado só como imagem, ainda que ele exija uma atenção maior. Mas feito como algo que você sai caminhando, né, enquanto tá fazendo outra coisa, você ouve, até é possível, mas pra que eu de fato seja compreendido, eu preciso ser capaz de cantar, né, e é por isso que eu faço. Aí as pessoas dizem, mas você usa um sotaque falso. Falei, não, eu uso um sotaque conveniente. É o teu sotaque. Aquilo que eu desejo. É um sotaque. Ele não é o meu o tempo todo, esse modo como eu estou. Se eu estivesse agora... Mas é algo criado por você mesmo. Tanto que no campo do humor, né, há comediantes que me imitam, né, e gostam de fazê-lo. E o que você acha disso? Eu acho ótimo, porque sempre é uma homenagem. Você não imita alguém, você imita alguém porque ele é ridículo e portanto boçal, ou pelo outro lado. Eu prefiro olhar pelo outro lado, certo? E se ele não imita por isso, isso é uma questão dele, não minha. Eu não sei.